A ASMAR trabalha com práticas de reciclagem e separação do lixo doméstico. Por isso, viemos até aqui para saber um pouco mais sobre o trabalho que essa associação realiza. A ASMAR, Associação de Selecionadores de Materiais Recicláveis de Santa Maria, atua desde 1992 em nossa cidade e conta com o trabalho de 17 recicladores. Bom, Márcia, eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente como funciona o processo de reciclagem aqui na ASMAR. Nós temos o nosso caminhãozinho que agora está na rua, ele chega e aí ele descarrega, a gente vai para a mesa, as mulheres vão para a mesa, a gente faz a triagem, cada lugar da mesa, uma parte é papel e outra é plástico. A gente separa todo tipo de papel, plástico, colorido, leva para as gaiolas, depois das gaiolas, quando está cheia as gaiolas, o preceiro vai lá e faz os fardos. Quando tiver uma carga em 10 dias, nós entregamos para um atravessador. As gurias estão rasgando, tirando o plástico, é um papelão, né? Isso aí é de uma fábrica de suco. Elas estão rasgando, tiram o papel e o plástico, porque cada um é um fardo, né? Então elas têm que rasgar, tirar, ou separar o papelão e o plástico para fazer um fardo. E o caminhão hoje ele veio de que local? Hoje ele veio, já tinha de sexta-feira, né, que era de centro, que ele descarregou o material, e esse aqui ele pegou aqui na BR, essa aqui da faixa, sabe? É 158, daí é ali que ele pegou o material, ele trouxe. Agora ele foi para o centro para meio dia chegar e descarregar de novo. De quanto, em quanto tempo, mais ou menos, o caminhão ele chega aqui nas marras? Quantas vezes? Às vezes umas três, quatro vezes por dia, descarrega para nós fazer. E a gente tem que dar conta, né? Bom, e quais são os locais que o caminhão das marras passa para recolher o lixo? Assim, ó, segunda é centro, terça é Camobi, quarta é centro, quinta é Teneves, Pinheiro Machado, aqueles lados de lá, faixa São Pedro e sexta é centro de novo, a gente recolhe. E eles vão até esses locais através de cadastramento? Como é que isso funciona? O pessoal liga para cá e daí você cadastra, dá o telefone, endereço, a gente vai buscar os materiais. E há quanto tempo existe esse setor de cadastramento? Esse, desde que começou as marras, em 92. A pessoa liga e a gente vai buscar. Na associação, existem tarefas específicas para cada reciclador. Porém, quando necessário, todos os trabalhadores atuam nas diferentes funções, desde a separação do material que chega do caminhão, até o envio para o atravessador, que é a fase final do processo na associação. Para entender mais o processo, acompanhamos cada fase. Bom, e aqui o que acontece nessa máquina? Aqui é a nossa mesa, onde a gente faz a triagem do material, onde a gente separa papel, plástico, lata, latinha, todo tipo de material. Aqui é a triagem, a gente faz, tem que separar, porque vem tudo junto, aí você tem que botar pete branco em um lugar, pete verde no outro, todo tipo de material separadinho, para aí poder ir nas ganholas. Aqui é a triagem. E é depois que acontece aquela separação que daí vem para essa máquina? O que a gente está fazendo é só ver em segunda e quinta. A gente vai para fora, faz aquilo lá só segunda e quinta. Os outros diantes ficam aqui dentro, porque eles descarregam o material lá fora, assim, em saco. A gente traz para dentro e faz a triagem aqui dentro, e depois leva direto para as ganholas. E por que essa diferença de acontecer aquilo lá só na segunda e quinta? Porque é só dois dias que a gente pega aquele lá. Bom, Marcia, e qual é o trabalho realizado aqui na prensa? O Juliano, o que ele está fazendo, ele está prensando os fardos. Aqui é o local onde ele, quando está cheia as gaiolas lá, aqui ele faz o nosso material para entregar. Ele está prensando o fardo daí, está fazendo um fardo. E não tem nenhum equipamento de segurança, nada que possa ajudar o Juliano, né? Luva, é só o luva que ele pode trabalhar aqui e óculos. E assim, já aconteceu algum acidente, alguma coisa assim nesse tipo de máquina? Já. O senhor já prensou os dedos aqui, enfiando ali, e ele prensou e pegou os dedos dele aqui. Bom, e agora aqui nesse outro processo, o que está acontecendo? Aqui chega o material de sigilo de fora, de hospital, de banco. Ela separa e depois ela tritura. Pica o material. Ali fica picadinho e depois, quando está cheio aqui, o rapaz faz o fardo aí. Ela pica. E onde que acontece, onde fazem o fardo? Na prensa. Ah, faz aqui e daí levam? Aí sai da prensa, fica pronto lá, como vocês vejam, vai para o estoque que é nosso lá na frente e depois em 10 dias a gente entrega o fardo. Se você quiser colaborar com a ASMAR, pode fazer seu cadastramento através do telefone 3026-9167. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho